Olá, meus queridos amigos do nosso canal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. O vídeo de hoje é muito importante. Eu prometi para vocês que aos domingos eu vou trazer muitos vídeos dessa forma diferenciados, com uma mensagem importante. Não que os outros não sejam, mas voltado muito também à nossa fé. Então eu peço a você, se quer que eu continue, dê um like, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe um comentário, tá bom? Isso é muito importante, assim vou ter o seu feedback, se vocês estão gostando ou não. Vamos falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, o avivamento da igreja, o povo de Deus, o povo do Senhor, tá certo? Clamando, mas eu quero dar uma passada antes, pelo Brasil, para te mostrar o que é que está acontecendo por aqui. Enquanto em alguns lugares, o povo está clamando por Deus, pelo Senhor Jesus e pelo avivamento. Então eu peço a você que fique até o final desse vídeo. Vamos lá então? Vamos lá gente, sem muitas delongas aqui, tá? No meu Instagram, quem me acompanha, eu tenho postado algumas coisas interessantes por lá. Eu peço a você que está me assistindo, que faça um esforcinho e me siga lá. Anota aí. Arroba Renato Questione-se. Tudo junto, tá? Tem aqui embaixo escrito, tá vendo o meu Instagram? Arroba Renato Questione-se. Bom pessoal, o que está acontecendo no Brasil? Nós estamos vendo o carnaval. É uma coisa que eu nunca gostei desde pequeno. Não condeno ninguém. Quem sou eu para condenar alguém? As pessoas querem participar do carnaval, querem para folia, etc. Aí é a escolha de cada um. Mas nós vemos o que é praticado por lá. E vocês estão vendo, quem está no Twitter também, está vendo cada imagem que você fala assim, misericórdia. Bom, mas o que vem acontecendo? Isso daqui é uma imagem do carro da Gaviões da Fiel que desfilou. Nesta imagem nós estamos vendo, segundo a descrição, o xalá, ali branco com barba e as mãos, os punhos cerrados para frente. E nos braços dele, Jesus Cristo, com a pele negra nesta imagem que eles fizeram. E com essas marcas aqui, que são oriundas de matrizes africanas e tal, que usam normalmente, assim, é cultural. Então foi uma representação que eles fizeram. Aí a pergunta que a gente sempre faz, todo carnaval, né? Por que ficar utilizando assim a imagem de Jesus, a fé das pessoas? Colocando numa festa como essa, que os cristãos não compactuam, não participam e, mais uma vez, colocam. Bom, também, o que vem acontecendo? Nós vemos nesse vídeo aqui uma moça que agarra à força o repórter. E o repórter fala, olha, dá-lhe esse, né? Tipo, não, tal, eu sou casado, ele mostra a aliança dele ainda e tal. Então, isto também acontecendo nessas festas, né? Olha lá, ela agarra e o repórter tenta sair, né? E vamos ver a repercussão que isso vai ter na mídia inteira durante o dia de hoje, amanhã, durante essa semana. Porque ali o repórter foi assediado, né? Mas é isso que está acontecendo no Brasil neste momento, nesses dias de carnaval. Quero te mostrar isso. Bom, aqui é a imagem da Gaviões da Fiel com aquela imagem, né? É onde Jesus está aqui deitado. É meio que a representação aqui crucificada, né? Os braços estendidos, palmas da mão ali que está vermelha. A coroa de espinhos nos braços de Oxalá. Pessoal, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Eu tenho alguns livros aqui, até da época que a gente tinha a livraria, né? Esse daqui, ó, é muito bom. Anota e pesquisa. Libido Dominante é o nome desse livro. Eu quero ler para vocês só a parte de trás, para você entender o que está acontecendo no mundo. Em Libido Dominante, Michael Jones não reconta a versão comum. Vou colocar até aqui, ó. Da revolução sexual. Mas demonstra como essa subversão funcionou desde o seu nascimento como um mecanismo de controle social. Assim que conseguiram o que pretendiam, aqueles que desejavam libertar o homem da ordem moral tiveram de impor novas formas de controle social às pessoas. Porque a libido, quando liberada, conduz inevitavelmente à anarquia. Então, o que vemos é o famoso pão e circo e formas de controle, onde as pessoas acham que são livres. Mas não são. São apenas manipuladas. Onde a sociedade está sendo manipulada de várias formas possíveis. Tem um outro livro também muito bom, que você deve ler, eu aconselho, que é esse aqui, ó. O Suicídio do Ocidente. Então, o que está acontecendo não é à toa no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em várias nações. O Ocidente não é à toa. São mecanismos de engenharia social de destruição controlada da civilização judaico-cristã. É isso que está acontecendo. Mas, em contrapartida, existe o quê? O povo de Deus, que continua buscando. E quando se vê em uma grande adversidade como essa está acontecendo no mundo, o povo de Deus se levanta. E aí, o avivamento está se espalhando. Avivamento se espalha para outras faculdades e universidades. Eu fiz um vídeo recente sobre isso aqui no canal. Foi muito bem visto. Porque as pessoas estão buscando por Deus. Estão buscando por isso. Então, lá em Asbury, no Kentucky, na universidade, que já teve um fato como esse, em 1970, de um avivamento do povo de Deus, do povo de Cristo, agora está de novo. Por quê? Os Estados Unidos e o mundo estão passando por uma grande dificuldade, onde tudo está buscando tirar, afastar o homem de Deus. Afastar o homem de Cristo. Você pode ver. Tudo está fazendo isso. Então, seja na empresa, seja os meios de comunicação, sejam redes sociais. Tudo, de alguma forma, está tentando impactar na fé das pessoas e afastá-la disso. Ah, isso é careta. Que Bíblia. Está ultrapassado, né? Muitos dos argumentos, né? Chamando até a fé de, tipo, isso é uma ficção. Que Jesus, que Deus, o quê? De todas as formas, vem buscando impactar isso. Mas o povo está se levantando. À medida que o avivamento se aproxima da marca de uma semana, na Universidade de Asbury, estão circulando relatórios de outras faculdades e universidades, onde o fogo do reavivamento começou. A partir de terça-feira, grupos de estudantes de pelo menos 22 instituições de ensino superior visitaram o campus de Asbury, em Wilmore, no Kentucky, alimentando uma obra do Senhor em outros campos. As postagens das mídias sociais apresentavam inúmeras reflexões e exortações relacionadas ao avivamento em Asbury, bem como outras escolas. Então, nós estamos vendo outras universidades, está se espalhando. Isso é muito importante porque nós estamos vendo que é um avivamento da igreja verdadeira do Senhor, que é o povo. Dentro de universidades, os jovens, muitos deles, estão se levantando e dizendo, opa, esse mundão como está sendo colocado, eu não quero. Eu quero o derramamento do Espírito Santo do Senhor. E é o que está acontecendo. O guia me fez algumas matérias interessantes. O derramar do Espírito Santo nos prepara para a volta de Jesus, diz pastor em Asbury. O que nós estamos vivendo, gente, eu até me arrepiei aqui, é profético em todos os sentidos. Desde o início desse vídeo que eu te falei, das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, nesse carnaval, todas essas situações, até o derramamento do Espírito Santo que nós estamos vendo. essa vontade das pessoas de falar, eu quero o Senhor, né? Por quê? Estão se sentindo oprimidas com tudo que está ocorrendo no mundo, com todas essas agendas, com toda essa opressão realmente que está ocorrendo contra o povo de Deus. Aí é onde elas fazem o quê? Se achegam mais ainda. Fala, Deus, Senhor, eu quero a Ti. Um culto que começou, mas ainda não terminou. O avivamento da Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, tem chamado a atenção de cristãos ao redor do mundo e está despertando uma chama nos corações. Deus pode nos avivar outra vez. Está acontecendo. A profecia de Joel está se cumprindo e o Espírito do Santo de Deus está sendo derramado, disse o pastor Joel Engel, ao comentar o acontecimento na zona rural de Kentucky. Mas, afinal, o que é o avivamento? De forma prática, Engel explica que o avivamento significa avivar, renovar ou trazer a vida a algo que está quase morto ou sem intensidade. E é assim que o mundo está hoje. É assim que a geração de Noé está hoje. Eu sempre falo. Essa geração é a geração profetizada de Noé. De novo. E segue. É como quando vemos a pintura de uma casa que está quase apagada e avivamos aquela tinta. O pastor acredita que estamos vivendo dias extraordinários, surpreendentes e até temerosos. Estamos vendo, como nunca vimos antes, sinais nos céus, terremotos, guerras e rumores de guerras. Está chegando um tempo em que precisamos estar preparados. Algo está para acontecer. Pausa aqui. Eu concordo com ele, gente. Jesus nos avisou. Ele fala até do céu. Fala tolos. Vocês estão olhando. Não foi essas palavras, mas tipo assim. Vocês estão olhando para o céu. Estão vendo que ele está rubro. Sabe que vai chover. Estão vendo os sinais e não vê o que está para acontecer. É basicamente isso que ele diz. Então hoje, você olha para todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Tudo está nos indicando. E o que o outro lado diz? Ah, para esses cristãos aí. Esses evangélicos estão doidos. Noé ficou 400 anos avisando. Vai chover. Sabe o que falavam para ele? Está doido esse cara aí. Choveu? Nunca choveu? O que é isso? Hoje está sendo avisado. Vai chover. Só que a chuva hoje é diferente. Está chegando a hora. E o que o outro lado diz? Ah, para esse povo aí. Vamos para a curtição aqui. Esse povo aí de Deus. E de Deus o quê? É assim que está acontecendo. Então nós estamos no momento em que as pessoas têm que se decidir. De que lado você quer estar? Com Deus ou sem Ele? O morno, Deus diz, estou a vomitar-te. Não vai existir. O morno é como o frio. Então seja quente ou seja frio. Esse tempo, eu digo para você hoje que está me ouvindo. Chegou. É só você olhar para o mundo. Não precisa olhar para terremoto, para guerra e rumor de guerra. Para a geopolítica, não. Se você olhar para a sociedade, como ela está se comportando, você fala. O tempo chegou. Eu tenho que fazer uma escolha. E é esse tempo que nós estamos vivendo, meus amigos. E nós já estamos pagando um preço caríssimo por nossa escolha. Por escolher Deus. Seja em qual área for. Bom. No entanto, ele lembra que assim como os animais percebem o perigo, todos aqueles que são nascidos de Deus e têm o Espírito Santo percebem os sinais. Está começando o maior derramamento do Espírito Santo sobre a terra, diz ele. Sinais do avivamento. Joel Engel observa que quanto pior o cenário da humanidade, mais nítidos são os sinais para o cumprimento das profecias. Ele também indicou quais são os sinais do avivamento. O foco é Jesus. Há um arrependimento genuíno. Há uma alta consideração pela palavra de Deus. E há um derramamento do amor de Deus. Pode ser que seja só um foguinho que começou a acender nesse momento nos Estados Unidos. Mas o que fazemos quando há um pequeno fogo? Colocamos mais combustível e o fazemos multiplicar, diz ele. O pastor ainda destaca. O derramamento do Espírito Santo vai preparar a noiva para a volta do Senhor. Jesus está vindo. Bom, aqui faz uma contextualização sobre o Brasil, sobre o derramamento também. Tocados pelo avivamento, alunos evangelizam outras universidades nos Estados Unidos. A Universidade de Cedarville, em Ohio, está vivendo o impacto do avivamento que começou no Kentucky, nos Estados Unidos. Os alunos testemunham momentos de orações e adoração, que começou na última segunda-feira. E muitos foram chamados para evangelizar outros camp. O presidente da Universidade de Cedarville, Thomas White, descreveu o que está acontecendo como um derramamento especial e uma sensação da presença do Senhor. Acrescentando que será deixado para os historiadores determinar se foi realmente um avivamento. Então, você vê que já estamos aqui no dia 19, começou no dia 8 e está agora chegando para outras universidades. Mover em outras universidades. Nos Estados Unidos, passa a dar 70 horas. As pessoas estão famintas. O avivamento de Asbury está se espalhando para outras universidades nos Estados Unidos. Alunos da Lee University, uma faculdade cristã em Cleveland, estiveram presentes na Universidade de Asbury. E voltaram levando a chama para o seu campus. De acordo com o Rob Fultz, pastor do campus da Lee, o despertar na universidade começou na manhã de segunda-feira, dia 13. Com oito alunos iniciando o culto de oração, que já dura mais de 70 horas. Aqui um pequeno vídeo de lá. Com oito alunos iniciando o culto de oração, que já dura mais de 70 horas. Existe uma alternância das pessoas, que vai ali e continua cheia. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha a calça. Perceba, meus amigos, o clamor. Então, ali está vindo muitas pessoas de vários lugares, como diz aqui na matéria, as pessoas clamando, pedindo o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, clamando por Deus, clamando por Jesus. Porque o mundo hoje, ele, de todas as formas, como eu disse, busca afastar as pessoas da presença de Deus, da presença de Cristo. E as pessoas estão entendendo, falando, nós precisamos buscar mais. Agora é tudo ou nada. Chegou o tempo, gente. Nós somos essa geração. Então, é tempo de se posicionar, ou você será automaticamente posicionado. Queremos estar com Deus, ou queremos estar sem Ele, contra Ele? Que lugar devemos estar? Vamos escolher Deus. O tempo é este. Tudo nos mostra que o tempo é este. Então, esse é o vídeo que eu queria deixar com essa mensagem, para vocês no dia de hoje. Que, de alguma forma, possa contribuir na vida de cada um que está assistindo aqui o canal Questiones. Tá bom, gente? Voltaremos a falar sobre esse assunto essa semana. Porque continua. E o avivamento está crescendo. E chegue no Brasil com força total. Forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao canal Questiones. Eu sou o Renato Barros. Eu sou o Renato Barros. Eu sou o Renato Barros.